Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa aula aberta. Temos connosco a Cristina Soares e, conforme já viram pelo nome da apresentação, hoje estamos aqui para perder o medo da folha em branco. Perder o medo da folha em branco, perder o medo de começar a escrever sobre algo, de começar a escrever sobre o nosso próprio trabalho, que é um tipo de dificuldades que normalmente temos e que têm de ser treinadas. Normalmente temos quando estamos a trabalhar numa área criativa e que estamos situados na construção de imagem, na criação narrativa, no que é que estamos a querer comunicar, mas que depois, quando temos a imagem ao pé, a coisa se torna mais difícil colocar por palavras, porque estamos embranhados no processo criativo e não tanto num distanciamento para explicar aquilo que lá está. É sempre mais fácil falar sobre o trabalho de hoje. Portanto, duas boas-vindas à Cristina. Agradeço a proposta que ela fez para esta aula aberta e o facto de estar disponível para vir cá e não tenham medo, quando for a altura, de perguntar, falar, fazer observações. Ok? Obrigada a eu, Nuno. Olá, boa tarde. Como o Nuno já disse, o meu nome é Cristina Soares. E, antes de mais, aviso que eu não venho da área de design, eu não venho da área das artes, eu trabalho em linguagem. A questão é que, durante o meu percurso de vida, eu tenho cruzado, felizmente, que eu costumo dizer que tenho muita sorte com as pessoas que me aparecem pelo caminho, como pessoas da vossa área. E, como a linguagem, apesar de eu ter um passado obscuro em engenharia, sempre foi a minha paixão e a escrita, que é o que eu faço, que é a minha forma de vida, eu escrevo para publicidade, eu escrevo conteúdos e escrevo também aquilo que eu pretendo que um dia seja uma linguagem mais literária, quem sabe. Sempre me vi e defrontei com problemas de expressão, que não é exclusivo desta área. Toda a gente o tem. Porque nós temos uma ideia, temos sempre aquela ideia que nós achamos que é absolutamente formidável, que é absolutamente única, que mais ninguém tem, que é mentira, porque há imensa gente com ideias iguais às nossas, e não a conseguimos pôr cá para fora, na nossa língua-mãe. Eu não estou a falar de falarmos em língua estrangeira sequer, estou a falar na língua que nós aprendemos desde que nascemos, a língua em que sonhamos, inclusive. E depois chega a filhinha em branco e nós não conseguimos expressar minimamente. quem é que aqui acha que sabe escrever bem? Uma pessoa? Mais ninguém acha que sabe escrever. Duas? E o que é que é para você escrever bem? Com sentido de humor. Com sentido de humor. Escrever bem. Escrever bem. Quem é que sabe? Quem é que acha que é? É escrever bonito? Não? Então? A ideia de ser capaz de explorar e fazer com que os outros nos compreendam. Fazer com que os outros nos compreendam. Pode ser bonito ou não. Eu, para mim, a partir do momento em que me conseguem compreender, eu acho que é bonito. Independentemente se eu tenho floreados ou não naquilo que eu escrevi. Porque eu costumo dizer que o meu processo de escrita só termina no momento em que alguém me lê e que me consegue compreender aquilo que eu disse. Isto faz-me lembrar o meu mantra, que é de um senhor que toda a gente conhece, que toda a gente sabe que é físico, que toda a gente conhece as teorias mesmo sem perceber um caracol de física. Einstein. Que diz que se vocês não conseguem explicar de uma forma simples a vossa ideia, meus amigos, é porque não o percebem. E é verdade. A linguagem é das ferramentas mais poderosas que nós temos. Para mim, a mais poderosa, e já vos vou explicar porquê. Agora, se nós a usamos, e muitas vezes vocês sabem que sim, no nosso dia a dia, nós usamos a nossa linguagem para complicar. como ferramenta de muro, como um muro, como um obstáculo. Já vamos ver quais são, porque é que o fazemos. Mas a linguagem, se nós não a explicamos, se nós não conseguimos clarificar aquilo que nos vai na alma, aquilo que nos trouxe até aqui... O Nuno disse que vocês eram a maior parte de ilustração. Vocês, quando estão a criar, o que é que vos passa primeiro pela cabeça? Vá, não há mais ideias. Aqui, o que é que vos passa primeiro pela cabeça, quando começam a ilustrar? Ideias. Ideias. Que ideias? A última ideia que tiveste. Fazemos um trabalho para a minha vida. Sim. E o que é que te surge? Não sei. Não sabes. Sabes, sabes. O problema é que nós não estamos habituados exatamente a explicar essa ideia. Achamos que basta fazer a nossa ilustração, o nosso impulso e que não temos que explicar. Alguém que vira a nossa ideia, alguém que vira a nossa ilustração vai achar, vai compreender perfeitamente aquilo que não fizemos. Não vai. Não vai. E o vosso trabalho que demorou horas, dias, muitas vezes meses a ser pensado, vai pelo cano em bom português. E vocês perguntam, meu Deus, mas o trabalho estava tão bom, os especialistas disseram que era excelente, porque carga d'água é que não compreenderam o meu trabalho. A culpa é vossa. Vocês não souberam comunicar. Não é de mais ninguém. Quando vocês estão a escrever, na famosa folha em branco, qual é a maior dificuldade que vocês sentem? Só uma pessoa, duas. É que disseram que gostava que escrevia bem. Qual é que é a maior dificuldade que vocês sentem? O começo. O começo? Quem é que disse o começo? O começo, compreendo. A primeira frase. Porquê? Porque é aquela frase que nós temos a primeira vez que nos enviá-la em cada vez, não sabemos qual será a ponta do fio para todo o resto. Então, até se é complicado, porque é uma palavra certa, a maneira como queremos entrar no tempo para descobrir. Por isso que está a falar. Se eu te pedisse para descreveres o teu dia, como é que tu começavas? Por exemplo. Sim. E como é que tu começas o teu dia? Para me levantar da cama. Por exemplo. Porquê que a tua ideia não tem um princípio? O que é que achas que falta? A tua ideia terá um princípio, obviamente. Mas porquê que achas que lhe falta? Muitas vezes são termos literários que... Às vezes as palavras não são as mais adequadas para expor a nossa ideia. para nos fazermos compreender à pessoa que vai ler aquilo, que vai interpretar aquilo que nós escrevemos. Pois é. Para além do princípio, já deste duas grandes dificuldades, que é o princípio e as palavras certas. Há uma frase que eu até tenho em um slide à frente, de um escritor que é o Mark Twain, que diz mais ou menos isto. A diferença entre a palavra certa e a palavra quase certa é mais ou menos a diferença entre um sistema de iluminação elétrico e um pirilante. Mas é que é mesmo. Aquela tal palavra certa que vocês andam à procura e que muitas vezes acabam por ir buscar uma coisa absolutamente rebuscada, que não tem sentido nem qualquer ligação com o vosso trabalho, é fundamental para vocês explicarem. E a palavra certa que vocês andam à procura não é rebuscada. Muitas não têm que ter mais de três sílabas, não tem que ser um floreado, não tem que ser um adjetivo bonito, não tem que ser nada disto, tem que ser apenas a vossa verdade. Eu trouxe aqui uma coisinha, antes de avançar na apresentação, que eu encontro muito nas exposições de arte e nas folhas de sala. Isto a propósito das palavras certas. Isto é um excerto, um excerto deste tamanho, ok? De uma folha de sala, de uma exposição do Museu Bravo, em que eu escolhi aleatoriamente, não embirrei com nada, mas porque gostei especialmente do nome que se chamava O Narrador Relutante. E eu achei que era fabuloso para esta aula. Isto é assim. explicar a exposição. Não existe história real. Parafraseando o historiador americano Hayden White, as histórias não são vividas, são narradas. Uma história real é um oxímoro. Quem é que sabe o que é um oxímoro? Não, não é um parasita. Há um parasita com um nome muito parecido. Um oxímoro é um paradoxo. O narrador relutante, portanto a exposição, propõe questionar a lógica que separa factos e ficção. O título da exposição faz alusão ao conceito de narrador não credível, usado na literatura ou no cinema, para descrever um tipo de narrador instável ou comprometido, mas justapõe essa figura à chamada aporia da narração. Quem é que sabe o que é aporia? É paradoxo. Portanto, a autora esforçou-se para encontrar sinónimos que ninguém soubesse e que quisessem dizer, mas só querem dizer paradoxo. E termina com uma frase que tem a módica quantia de 69 palavras e que eu vou ter que respirar a meio porque é de seguida, isto precisa de fogo, que diz o seguinte agrupando um conjunto de obras que interceptam o pessoal e o histórico, o biográfico e o social, a presente exposição tenta esboçar os percursos de práticas narrativas através dos vários mídias como forma de demonstrar que a narrativa não significa simplesmente continuidade na mudança ou mudança na continuidade, mas também uma negociação constante de verdades parciais capazes de sustentar uma unidade agonística e de exprimir o social. Perceberam sobre o que é que era a exposição? Eu também não. Isto, se calhar, são as palavras certas, aquelas palavras bonitas e literárias que vocês têm que explicar. Isto, que é o que eu defendo, que é a minha paixão e é disto que eu vivo a vida atualmente, é, vocês têm que explicar o que é que fazem como explicariam na mesa do café. Ai, não podemos falar, não podemos escrever como falamos. Porquê? Porquê? Falam mal? Acham que falam mal? Acham? Não, não falam. Vocês conseguem transmitir aos vossos amigos, conseguem transmitir aos vossos colegas, aos vossos professores, às vossas famílias, a forma como falam. A forma, todas as vossas ideias. Quando pegam nesta maravilhosa coisa que é chamada folha em branco, por que carga d'água é que vocês acham que têm que escrever como se fossem filósofos ou se fossem daqueles escritores completamente herméticos? Porquê? Vocês escrevem, suam as estupinhas, ninguém vai gostar do que vocês disseram, ninguém vai perceber a vossa ideia e a frustração é imensa. Valeu a pena? Também me parece que não. Eu hoje não achei piada quando vinha para aqui, e irónico e coincidência, esta aula ser a 16 de março. Alguém sabe o que é que se passou hoje? Há cerca de 42 anos atrás. Não foi o 25 de abril, foi o 16 de março. Há 42 anos saiu do quartel aqui ao lado uma coluna, preste e convencida que ia fazer a revolução. Foram interceptados na Artilharia 1 e todos presos e só se foram libertados no 25 de abril. Ainda não estão bem esclarecidos os factos que levaram a essa saída intempestiva, que não levou a nada, mas eu quero acreditar que foi falta de comunicação. Eles acharam que o 25 de abril era a 16 de março e houve ali um pequeno mal entendido. Isto também é um bocadinho uma muleta para vos falar do poder da linguagem e porque é que eu acho que a linguagem é, se calhar, a vossa ferramenta, a seguir ao vosso talento e às vossas ideias. Se calhar é a terceira ou quarta ferramenta mais preciosa que vocês têm. E sem essa ferramenta, as vossas ideias e os vossos talentos serão sempre intenções. Toda a gente saberá o que é que é liberdade de expressão. O que é que é liberdade de expressão? Como se estivessem no café, por amor de Deus, eu não estou a avaliar ninguém. O que é que é liberdade de expressão? Decidi. O que é que é para ti liberdade de expressão? Não sei. É por exemplo, deixe-me dizer que não sei e vê-se se eu te largo da mão e vou perguntar a outra pessoa. Pois não, o que é que é liberdade de expressão? Não? Ao lado, o que é que é liberdade de expressão? Ai! Poderes dizer o que tu achas? Poderes dizer o que tu achas? Mais. Isso já é muito importante. Ao lado, o que é que é liberdade de expressão? Exprimir livremente. O que é que é exprimir este livremente? Exprimir sentido crítico. O problema é que todos nós temos sentido crítico. A liberdade de expressão é poder exprimi-lo. Mas boa. Sim. O que é que é exprimir este livremente? É dizeres-me, por exemplo, teres a liberdade de dizer, eu não quero responder. Já te passou para a cabeça dizeres-me isso? Eu não quero responder. É o que está a passar para a cabeça nesse momento. É isso. É isso. Ao lado, liberdade de expressão. É eu poder dizer aquilo que eu penso sem ter que ser julgada por isso e sem ter que ir presa ou algo do género. Julgamentos todos nós os fazemos. É tu poderes dizer aquilo que tu pensas, independentemente dos julgamentos que as pessoas fazem daquilo que tu pensas. E o que é que é liberdade de expressão? É preciso dizer o que eu acho ou o que eu penso. Ok, então estruturo mais. Yeah! Esta questão e esta aula, mini-aula de história e esta seca da coluna, é para vocês perceberem o quão é precioso nós, 42 anos depois, podermos estar aqui. Não só pela forma de podermos querer dizer todas as coisas sem pilher nenhuma que nos ocorrem na cabeça, sem medo, sem medo, como o próprio facto de vocês estarem sentados nessas cadeiras. Há 42 anos atrás, não só a quantidade de matriculados no ensino superior era 10 vezes menor, como meus amigos, viver das artes era só para quem queria. Era para quem podia e não para quem queria. Portanto, a vossa responsabilidade é a nossa também, que eu vivo de uma coisa... Se me dissessem há 20 anos atrás, que eu já posso falar nesta quantidade de anos, que eu ia viver da escrita, eu ria-me. Estás maluca, tenho contas por pagar. Mas felizmente o mundo mudou. Portanto, a vossa responsabilidade é o dobro. E como o Nuno disse, este bichinho da comunicação em artes e design começou graças às pessoas que eu fui conhecendo pelo caminho. E isto faz-me lembrar uma história em que uma vez eu estava a participar numa exposição de uma amiga minha, que é aqui das Caldas, onde vários artistas caldenses também iam expor. A exposição era na Casa Roque Gamer, que é na Amadora, e a ideia era que cada sala era para um artista. O meu papel, não era expor, obviamente, era fazer uma história para cada um dos artistas, de maneira a que a exposição tivesse um fio condutor narrativo. E um belo dia, metemos-nos todos numa carrinha, fomos todos contentos para a Amadora, e eu aproveitei para falar com cada um deles para eles me explicarem o conceito daquilo que iam expor. Eram ao todo seis artistas. Só um é que na viagem para Lisboa, em dez minutos, me conseguiu explicar o que é que iam expor. Um, vamos a falar todos de artistas com dez, quinze e vinte anos de carreira. Artistas de qualidade. Não eram principiantes, não eram amadores, eram profissionais, trabalhavam naquilo que faziam. E ele assustou-me. Para já, porque eu pensei, agora como é que eu vou escrever as porcaria das histórias se eles não me conseguem explicar o que é que vão expor. E segundo, assustou-me como é que pessoas com tanto valor, com tanta coisa dentro, não conseguiam transmitir o que é que iam fazer. O conceito. E as respostas que eles me davam eram tipo... Uma cena. Iam fazer uma cena. Não, não iam. O que eles iam expor naquela sala tinham meses de trabalho. Como é que com meses de trabalho aquelas almas não me conseguiam dizer olha, eu vou fazer um Santo António do tamanho real porque eu acho que assim é enqueçado. Simples. Não. Andaram-me ali a patinar. Depois eu pedi para me enviarem uns e-mails a explicar umas coisas do género desta folha de sala assustadoras. Eu tipo, não. Não pode ser. E o que aconteceu é que eu tive que andar a acompanhar o trabalho deles, que muitas das peças foram feitas até à exposição, para tentar compreender o que é que eles estavam a fazer. Isto não é normal. O meu trabalho, que é descrever, não é tentar compreender e interpretar, ainda caindo num erro e ser injusta, de uma obra deles. Obra. Meses de trabalho largados ao lixo porque não conseguem transmitir. E como eu, e eu tinha ali um trabalho específico, toda a gente que fosse visitar a exposição, eles arriscavam-se a que olhassem para os trabalhos e se haviam ali trabalhos realmente bons, pensassem tipo, é, o que é que está aqui um Santo António deste tamanho a fazer? O que é que... Joelharia? Cerâmica? Hum? Para quê? Para quê? Vocês compreendem o quanto é importante esta questão de transmitirmos aquilo que nós fazemos? Percebem? Isto começou por aí. Não sei achar bem. Estes... Isto é bom português. Estes gajos precisavam mesmo de umas aulinhas de português. E não é que eles escrevam pior ou melhor. Provavelmente são pessoas que escrevem corretamente. São pessoas que, fora do âmbito, fora de uma pressão de tentarem comunicar no café, vão exprimir perfeitamente. Mas ali, não. Não conseguiam. Não saia nada. Para comunicarmos... Vocês perguntam tudo muito bem. Já estamos aqui a falar há imenso tempo. Mas o que é que é preciso para comunicarmos bem? Eu divido esta questão da comunicação. Isto tudo se faz com ferramentas. Ninguém nasce ensinado. Essa história do talento tem muito que se lhe diga. Realmente, todos nós. E, principalmente, é muito bom trabalhar com um grupo como vocês. Há sempre... Quem trabalha nas áreas mais criativas tem um diferenciador. Quem trabalha em ciências, eu já disse que venho desse ramo, desse tal meu passado obscuro, em engenharia, também. A leitura da ciência e da explicação do mundo tem uma centelha tão brilhante como a arte por mim. Eu vivo dividida entre esses dois mundos. Mas vocês que trabalham em arte, que trabalham em design, vocês sabem que vêm o mundo de uma forma diferente. Vocês sabem que não vêm as coisas da mesma maneira que uma pessoa. E não estou a tirar valor de contabilidade ou de direito. O verde, ou a cadeira verde, para vocês não é só uma cadeira verde. Vocês sabem que viram ali qualquer coisa. Vocês viram uma história naquilo. E não é preciso serem escritores. Não é preciso serem autores ou terem um percurso literário. Vocês têm ali um caminho. Viram ali um fio condutor. Por isso é que, por mim, a comunicação, seja ela em ciência, seja em arte, precisa só de duas traves mestras. Primeiro, o fio condutor. Agora há um termo muito fino e muito moderno que se chama storytelling. Que supostamente é o que eu faço. Em bom português, e que se faz desde o Paleolítico, é contar histórias. O fio condutor, o tal princípio, até ao fim, é o vosso conceito. E depois vem outra coisa que também tem técnica, que é a linguagem. Que é nós comunicarmos para toda a gente. Toda a gente. Portanto, isto, que eu vos li, isto, e que acontece, infelizmente, com muita frequência, para mim só tem uma explicação. Ou vocês têm um problema de ego e de arrogância gravíssimo, e eu espero que não, que sejam pessoas humildes, com vontade de aprender, e que acham que não são mais do que os outros, ou são pessoas que não fazem a mínima ideia do que é que andam aqui a fazer. Eu também espero que não seja esse o caso, honestamente. Ou seja, o fio condutor e a linguagem é o que vocês precisam. Saber. Como é que eu comecei? Independentemente... Epá, parece mal eu dizer que eu tive aquela ideia porque eu vi, não sei... Não parece. Não parece. Pensamento crítico. Julgamentos. Não se preocupem com isso. Vocês têm liberdade de expressão que podem dizer o que quiserem. Dejam-se nas tintas para o que os outros vão pensar. Eu, neste momento, estou-me nas tintas. Se vocês estão a gostar ou não, não estou. Estou a brincar. Mas se eu estivesse preocupada, se toda a gente vai gostar da mesma maneira... Não vai. Uns vão gostar mais, outros vão gostar menos. Mas eu acho importante eu dizer-vos isto. Independentemente de que uns apanhem aqui uma real seca e os outros saiam inspirados. Estou-me nas tintas. Eu acho importante dizer-vos isto. É claro, se vocês gostarem eu fico muito mais satisfeita. Obviamente. E depois é a linguagem. A forma como nós usamos as palavras. A forma como nós simplificamos. Como nós oralizamos. Como nós democratizamos a nossa ideia. Estas histórias das histórias, como é que se contam? Eu, dentro do design, a área com que eu trabalho mais é com o design publicitário. Porque sou copywriter. Que é mais uma vez uma palavra muito fina e muito moderna para escrita publicitária. Que história é que está aqui? Quem é que se arrisca? Neste anúncio. De 1960 e troca ao passo. Quem é que arrisca a contar a história deste anúncio? Ou pelo menos, quando eu digo história, o que é que está ali de estranho? Um médico a fumar. Ok? E que história é que isso conta, de um médico a fumar? Isto é um anúncio para vender cigarros. Supostamente vendeu, não é? Estás a fazer um julgamento. Não me estás a contar a história. Concordas? Mais ideias? Julgamento. Sem julgamento. Tente-se. Sim. Eu tenho também ideias da classe social, de uma ideia de trabalhos de mais responsabilidade, médicos, políticos, etc. A marca quer-se associar a isso. Ou seja, tem que ter um acordo de estar nos tratos social a mais alto. Eu, se calhar, ia mais para essa história. Temos que andar uns anos para trás, década de 60. Toda a gente fumava. Toda a gente fumava. Aliás, se vocês virem filmes, concursos de televisão, documentários, estão as pessoas nos concursos de televisão e estão os apresentadores todos de cigarro na mão. É absurdo. Toda a gente na plateia com cigarro na mão. Agora nós, é que já temos a questão que se o tabaco faz mal, pronto. E deve ter havido aí muita gente a dar-se mal com isso. É um médico. Médico na década de 60. E está bem realmente apanhado. Isto é um tabaco tão bom que isto é só mesmo para quem pode, para as elites. Ok? É esta a mensagem, a história que isto passa. Para mim. Mas já levei outras interpretações. Ok? Outro. Nestum. Quem é que comeu nestum? Ou ainda come? Quem é que gosta de nestum? Nestum. Oh meu Deus. Só que as alminhas encostam nestum. Ah! Ok. Nestum. Se eu vos pedisse, agora, já vamos fazer o exercício, mas não é com isto. Se eu vos pedisse para fazerem, me contarem uma história que me tesse nestum, o que é que vocês me contavam? Quem é que... Aqui. Gostas de nestum? Quem é que disse que gostava que comia nestum? Ali atrás. Nestum. Uma história com nestum. Acho que quase não é a alfa da que eu tenho. Porquê? Não sei. E de nestum. Sim? Ok. Qual é que era o nestum que tu comias? Mel? Arroz? Havia um de chocolate. Havia. Não sabia a chocolate. Sabia alfarroba, mas era de chocolate. Sim. Ok. Mais histórias de nestum. Quem é que arrisca mais uma? Quem é que arrisca mais uma? Aqui. História de nestum. Não comias nestum? Sim. Eu só comia de mel. Eu nunca tinha provado os quatro, até porque dizia que se calhar não gostava. Sem provares. E então? Comias todos os dias nestum? Comias de nestum. Outras vezes era a senhora lá também. E eras daqueles que faziam nestum ralinho ou daqueles com a colher em pé? Hum? Eu não sei muito bem dizer como é que era exatamente o... Não te lembras? Não sei muito bem dizer exatamente como é que era. Mas boa. Ok. O nestum, se vocês pensarem, e não foi em vão que eu escolhi, todos nós vamos lembrar uma história da infância. Eu era das que punha a colher em pé. Pronto. Mesmo, tinha assim, tipo argamassa. O nestum, a marca nestum, tem outra história. Aliás, estou-me a lembrar de outra história, que não tem a ver com a minha infância, mas de uns amigos meus que viviam em São Francisco e que tinham dois filhos. Vocês sabem que nestum só existe em Portugal. Dentro da marca Nestlé é um produto, e isso aí vem a outra história, que não é assim tão boa, é um produto que só se vende cá. Esses meus amigos, sempre que vinham a Portugal, levavam pacotinhos de nestum, que vocês estão a ver que o pacotinho de nestum é aquela embalagenzinha branca, faziam furinhos com uma agulha de crochê ou de tricô e punham na mala e levavam para os Estados Unidos. Uma das vezes foram, me mandaram abrir a mala e tentar explicar o que é que eram aqueles saquinhos brancos todos, que era papa para os filhos, para ver os problemas que eles arranjaram. Nestum é realmente um produto português e tem associado uma história que não é nada fofinha e que tem a ver com a infância, mas não tem a ver com as vossas histórias fofinhas da infância. Em 1923, o nosso Prémio Nobel da Medicina, o Egas Menis, criou o que viria a ser depois a mãe da Nestlé. E o produto nasceu em 1958 para fazer face à fome e à mortalidade infantil que havia em Portugal. Era um produto barato, muitos feitos só com água, porque era adicionado o leite, para matar a fome a muita criança que morria antes dos 5 anos de idade. Esta é a história infantil menos fofinha. O terceiro produto que eu vos trago e que vos vai obrigar a trabalhar é este. acho que toda a gente conhece a latinha azul e eu como ainda não vos conheço, eu quero que vocês se apresentem por escrito. Ah, sim. Num parágrafo com uma história que meta o creme nívea. Se faz favor. Tipo, eu sou a Maria Albertina e usei creme nívea para evitar os caldeiros na praia. Então quem é que quer ser o primeiro? Então deixa-me escolher alguém que esteja absolutamente ansioso para ser o primeiro. Então a gente abaixa os olhos e tal. Sim. Pode ser o primeiro. Posso ser eu? Pode. Eu sou o André Telos. Olá André. Eu uso creme nívea para ficar com as mãos mais macias. E também resulta muito bem nos caldes. Nos caldes. Ok. Fico ao conselho. A seguir. Eu sou a Luara e usei muito creme nívea para nutrir as minhas cicatrizes que foram causadas pela promoção de alguns sinais. A promoção de sinais. Como é um creme bastante corno, nos dou bastante no processo de cicatrização. Ok. Obrigada. Seguir. Eu sou a Ana Catarina e a minha história é com o creme nívea. Eu me lembro de ter acabado o creme da minha mãe e por isso tive que pedir a autorização para usar a seguir. Atrás. Eu agora vou salteando. Exato. Eu sou o Marco Gomes e não me lembro de ter usado creme nívea. Nunca reparei. Talvez para o Acme. Não sei. Isto é uma malíssima história. História pela negativa. Mas é. Eu agora não vou esquecer de alguém que me usa o creme nívea. Seguir. É a mesma coisa. Eu sou o Felipe Henriques e não me lembro de ter usado. Eu chamo a Mário. Também te chamas Mário? Mário não. Não. É a mesma coisa. Chamo-me Felipe Henriques. Ah, não és Mário. Desculpa. Repete lá o nome. Marco Gomes. Marco. E Mário. Desculpa. Sim. Mesma coisa. Mesma coisa. Ok. De frente. Eu sou Irina. Pede desculpa. A minha voz está a desaparecer. Usei creme nívea para umedecer as mãos e os calcanhares. Apesar que este creme é muito conhecido e muito falado. Acho muito corduroso para aplicar na cara. Ok. Passar atrás. Oi. Pronto. Eu sou o Rui Sousa e desde miúdo que usava o creme nívea como protetor solar para evitar esses caldões e continuo usando o verão. Mas também costumava usá-lo para evitar os calos nos pés. Olá, senhora Ángela, senhora dos Açores, por isso nunca precisei de usar o creme nívea para curar os escaldões porque nós já nascemos escaldados. Viva aos Açores. Não, então estão aqui a foto. Não, 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 não. Eu sou a Mariana e uso creme Nivea para as mãos Eu também sou a Mariana e sempre usei creme Nivea desde criança porque sempre fui um bocado branquela e os escaldões aconteciam e uma vez apanhei um escaldão na sola dos pés e tive que pôr Nivea nos pés e não combina bem com as chinelas Não, imagino que não Escorrega um bocadinho Eu sou a Flávia e utilizei creme Nivea para a pele seca A Nivea devia estar a ver isto Eu sou a Sofia e por vezes não ponho creme na cara então quando tenho a pele seca roubo creme Nivea ao meu pai porque usa sempre Calma, calma Tu não pões creme na cara e roubas creme ao teu pai Ok Eu sou a Raquel e a única vez que comemos usar creme Nivea é no verão depois de um dia na praia e na piscina depois do banho Muito bom Agora é passar para trás Sou Ana Casimiro e sempre que uso creme Nivea é para evitar os caldois Sou a Maria Júlia Eu pessoalmente uso o creme Nivea do Nivea Soft que é mais leve Mas usei durante muitos anos este creme nos meus filhos Quando íamos para a praia Quando eles começavam a ficar assim, pó vermelho por causa do sol Eu ponhei-os um bocadinho E resultava Olá, eu sou o Cató e nunca usei Nivea por vontade própria Contudo, tenho uma mãe super protetora que na praia ou em casa me punha sempre Eu sou a Sara e a minha memória do creme Nivea é dos anos 80 porque era o creme que era usado lá em casa, portanto na minha infância portanto já foi há muitos anos Não, não foi assim há tanto Olá, eu sou o Gonçalo e uso creme Nivea na vara do meu trombone Mas também uso para hidratar a pele das mãos e da cara Isso é um nicho de mercado que a Nivea eu não conheço Sim, mas há muita gente que usa para fazer deslizar melhor ou sabão ou coisas mais, mesmo para fazer deslizar Olha, já aprendi uma coisa Sou a Joana e senti-me muito adulta quando com 13 anos fui ao supermercado e comprei creme Nivea pela primeira vez com o meu dinheiro juntamente com outras coisas que normalmente a minha mãe comprava mas senti-me muito adulta por estar a comprar Mas o creme Nivea fazia parte da lista Sim Ok Olá, sou a Catarina uso quase todas as noites creme Nivea para manter os meus pezinhos quentinhos durante toda a noite Quentinhos? Quentinhos, sim Ok Olá, eu sou a João e não tenho muitas recordações de utilizar o creme mas sim de utilizar a embalagem para guardar imensas coisas lá dentro Pregos O meu pai guardava isto e não há tricos guardar lá pregos Boa Só falta ali uma pessoa atrás Olá, sou o Diogo ou não, o meu nome é Diogo Machado porque eu não sou o nome usei Nivea para protetor solar em idas à praia durante tempos de criança até descobri que o creme Nivea deixa mais gordura do que a própria gordura que a pele produz e isso não é bom não sei É verdade E olá, eu sou a Cristina e tenho um ódio de estimação ao creme Nivea porque tal como tu a minha mãe achava que me pondo dois dedos de creme Nivea me evitava os caldões e eu andava naquela triste figura para a praia como eu te compreendo Esta ideia antes de passarmos ao próximo slide perfeitamente estúpida de vocês estarem a escrever sobre o creme Nivea é um bocadinho para vocês perceberem o quanto uma história pessoal conta muito mais sobre vocês porque se eu pedisse para vocês se apresentarem confessem vocês iam dizer Olá eu sou a Maria Albertina estou a frequentar o segundo ano de licenciatura ou o primeiro de sete em não sei o quê e pronto e eu ficava assim e dizia olha, muito obrigada fiquei na mesma eu para isso ia ver a vossa pauta e saber onde é que vocês vinham e agora fiquei a saber uma coisa pessoal sobre vocês e despertar o meu interesse Isto foi um exercício parvo para vocês perceberem o quanto o vosso cunho as vossas ideias o vosso percurso é o que interessa o resto são factos que posso ir ver a qualquer fecheiro sem me dar o mínimo trabalho e sem vos estarem a incomodar Está bem? Isto tudo leva-nos a uma das coisas que é o filme condutor que é como é que nós construímos uma história quem é que acha como é que se faz uma história? Os passos fundamentais vá vamos lá aqui arriscar princípio princípio é o quê? princípio meio e fim uau princípio que é o tal a tal primeira frase da temível folha em branco o que é que o princípio tem que conter? o lançar da ideia o lançar da ideia e o lançar da ideia tem que ter o quê? quando surge uma ideia o que é que vocês estão a tentar fazer ou querem fazer? digam-me lá pegar o ambiente e a escrita e o a pessoa para o desenvolvimento bem acho que no início acho que devíamos mostrar a ideia menos direta ser mais como é que eu ia dizer como se despertássemos ao leitor uma curiosidade e não revelássemos logo no início aí eu compreendo a tua ideia e é inteligente mas agora vou-te lançar uma questão provocadora e não estás a contar com o tempo disponível do leitor pois não pois não ainda por cima nos dias de hoje e não é que antigamente era melhor que testa essa conversa mas nós eu falo por mim temos o hábito de só consumir imagem e as parangonas e as frases e vamos ver as notícias comemos o que nos dão ali mastigadinho naquelas letras gordas está a andar já sabemos a notícia e às vezes vamos ver a notícia e não não tem nada a ver com aquilo e é o que nós consumimos diz eu acho que se conseguíssemos resumir logo na primeira fase o que é que define o nosso trabalho daí eu acho que se conseguíssemos resumir na primeira fase o que define o nosso trabalho acho que a partir daí conseguimos depois explicar mais aprofundadamente o que é que nós queríamos dizer e achas muito bem resumir o nosso trabalho na primeira frase é o primeiro passo mas também vos digo é um ato de coragem porque resumir o nosso trabalho na primeira frase mesmo que o façamos bem a partir do princípio que depois de todas as técnicas adquiridas toda a gente o vai fazer bem é um nó na garganta porque depois de ler aquela primeira frase vocês sabem que há muita gente que vai dizer que aquilo não presta para nada é um ato de coragem e escrever pormos a nossa ideia no papel ou oralmente aliás cada vez que nós tomamos a iniciativa de comunicar seja o que for mesmo por contar uma historieta sobre o creme nívea é um ato de coragem estamos-nos a expor estamos-nos a despir estamos-nos a submeter ao tal julgamento alheio que podemos fazer agora que não temos consequências mas há uma o medo de sermos julgados e do nosso trabalho ser avaliado mas sim quando nós estamos a expor a nossa ideia a primeira coisa o começo é o porquê da nossa ideia o que é que ela é uma história tem vários componentes primeiro é o narrador que são vocês não vocês não são o herói que é o segundo a segunda componente vocês são quem vai narrar a história vocês têm que ter a capacidade de sair da vossa ideia de se expirem tirarem o ego todo de ter o tal passo de coragem e contarem aquilo que vocês fizeram com a ideia presente vocês vão ter que ou vendê-la ou inspirar alguém ou então ter a humildade para perceber que tem que começar de novo porque aquilo não vale a pena e se só aprenderem isto que vale a pena já estão a fazer uma coisa boa se ninguém a compreender vocês vão ficar sempre na mesma e não vão deixar de ser medíocres ou medianos que acham convenhamos ninguém aqui acha que é mediano certo? portanto vocês são o narrador o vosso papel a vossa missão é contar uma história tão bem contadinha que eu sinta que eu podia ter tido aquela ideia ou que aquela ideia é muito boa e eu quero comprá-la vocês têm que me fazer sentir que eu sou o herói epá aquilo é tão espetacular que eu vou comprar aquilo e como é que vocês começam a vender isso? com a tal o tal princípio a tal pergunta a tal questão o tal resumo numa frase ou duas no máximo da vossa ideia que me prende ou não e que me faz ou não comprar neste exemplo que eu estou aqui a dar obviamente é questão do bem e do mal toda a gente sabe qual é que é a ideia base do Star Wars e no fim vocês têm apesar de explicarem a vossa ideia naquelas duas primeiras frases e a resumirem o fim tem que guardar mais qualquer coisinha portanto vocês não apesar o que eu quero dizer é vocês põem a vossa questão explicam lançam o desafio prendem-me eu já sei do que é que vocês estão a falar que não estão a falar da teoria das cordas que estão a falar de design que estão a falar de ilustração eu já agarrei aquilo mas o melhor aquilo que vocês no fundo sabem que faz a diferença da vossa ideia e que vai fazer tornar-se simplesmente genial vocês vão guardá-la para o fim é a punchline é aquilo que eu penso uau isto afinal era mesmo bom e eu entretanto já li um texto inteiro vocês já me conseguiram agarrar no princípio no meio no mais ou menos meio no mais ou menos fim no fim porque eu vou seguindo nas partes todas até chegar a isto se o fim disser mesmo que o princípio eu vou-me sentir defraudada eu vou-me sentir ok mas por isso eu já tinha lido não a regra é muito simples lançam-me o desafio lançam-me a pergunta resumem o vosso trabalho numa ou duas linhas o meio depois é o fim é o desfecho o brutal a tal punchline e por isso é que alguém aqui no início disse que escrever bem era escrever com piada porque a escrita com humor tem exatamente este lado a última frase é sempre a brutal é sempre a piada então a gente sabe contar aqui uma andota certo? e o que é que nós fixamos na andota? a punchline o fim que é aquilo que tem a piada por isso é que depois eu conto a andota de uma maneira o Zé Manel conta de outra a Maria Albertina de outra mas a punchline está sempre lá que é o fim vocês apanharam a resenha da história toda e ficou depois o fim isto é basicamente só para introduzir o próximo slide todas as histórias seja na grande literatura seja pronto seja nos anúncios seja na escrita publicitária funcionam todas da mesma maneira vocês apresentam-se apresentam a vossa ideia a pessoa tem de ir e pá isto é capaz de valer a pena isto é capaz de serem bom depois se vocês estiverem a transmitir se tiverem inteligência e coragem suficiente por exemplo numa apresentação destas vocês explicam o que é que aconteceu mal porque não vendam chuchas não há ideias brilhantes sem ter havido um flop pelo meio não há porque é exatamente quando vocês dão esse novo salto em frente e contam a vossa história e contam o que é que correu mal que o meu lado sádico humano que eu tenho e todos vocês têm é pá a única falhada aqui não sou eu isso também já me aconteceu e vocês vão ter outra tomada de atenção e depois é tal punchline dá-se a reviravolta vocês fazem cá esta ideia correu muito mal mas eu tive aqui uma segunda ideia e conseguem vender digam-me uma coisa isto faz algum sentido antes de eu passar contariam a história da vossa ilustração assim? agora dizem que sim pois não preciso dizer que sim vamos entrar na parte que parece fofinha mas não é como é que eu conto a história da ideia? maçã quem é que aqui sabe toda a gente sabe toda a gente sabe aqui a história do Newton com certeza quem é que aqui sabe a equação da gravidade? decore felizmente é aquela última aula que eu dei havia uns cromos que sabiam estragar-me aqui em um momento ainda bem que ninguém sabe pronto pronto a equação de Newton a equação da gravidade da atração dos corpos é o facto desta história que ninguém quer saber ninguém a menos que esteja que foi o meu azar a menos que trabalhe em física saberá esta história de cor quem é que sabe a história da maçã e do Newton? maçã cá acho que toda a gente sabe o homem estava sentado e supostamente caiu-lhe uma maçã e ele teve uma epifania toda a gente fixou essa história porque toda a gente acha e partilha da vontade de ter uma epifania como ao Newton desenganem-se menos brudantes como ele não acontecem tanto mas é essa ligação de ver o homem sentava-se debaixo de uma macieira levou-se com uma maçã em cima e teve uma ideia brilhante e é isso que faz a ligação toda a gente se está-se nas tintas qual é que é a constante gravitacional que está na equação toda a gente se está nas tintas nem querem saber deviam saber mas não querem do facto a mente humana não se liga a factos decoros processos mas não faz nós não fazemos ligação com factos por isso é que é aquela questão de ah eu não ligo a datas eu não consigo decorar quando é que o Afonso Henrique deu uma estalada na mãe mas sei que deu mas não sei quando nós não nos conseguimos ligar aos bullets isso é contar uma história com bullets nós não conseguimos ligar a isso nós ligamos ao facto de sermos parecidos com o tipo da história sabermos que somos todos iguais podemos fazer o mesmo e é isso que nos faz decorar a história e é isso que é o vosso interesse quando vocês vendem a vossa ideia quando vocês querem ter uma boa nota num trabalho quando vocês querem um dia mais tarde tiverem uma atividade profissional e quiserem que vos contratem não é despejarem um currículo chetíssimo que ninguém vá ler porque a entidade empregadora vai estar nas tintas para as faculdades e para os mestrados e para os graus académicos que vocês têm vocês têm que fazer a diferença a competição é grande vocês têm que se sobressair com a vossa voz com a vossa assinatura com o vosso cunho noutro tipo de curso que eu costumo dar de escritas negativas isto é o único conselho que eu posso dar saindo agora do fio condutor e passando para a linguagem e vocês já vão ver porque é que eu acredito tanto nesta questão da oralidade a frase mais verdadeira que vocês conseguirem dizer mais honesta é o que vai conquistar o meu último emprego eu conquistei com a honestidade eu sou de engenharia e estou a trabalhar no meio de uma equipa de linguísticos linguísticos e eu disse isto é a minha paixão eu não estou a dizer que estive ali e que fiz muito bem o que eu lhes estou a dizer é que vocês têm que ser verdadeiros se vocês não acreditarem naquilo que estão a fazer ninguém mais vai acreditar isto pode isto são uma série de balelas de lugares comuns mas que vocês não usam porque vocês floreiam tanto aquilo que dizem querem tanto ser formidáveis querem tanto ser aquilo que não são que acabam por não ser nada quando o que eu posso comprar é aquilo que vocês vão fazer quando eu digo comprar não estou a falar só no sentido comercial estou a falar no sentido do vosso trabalho que me chega à secretária e eu pura e simplesmente não o leio na diagonal porque achar que aquilo é chatíssimo e dar-vos uma nota abaixo daquilo que vocês realmente merecem só porque não souberam comunicar alguém conhece este quadro? isto a propósito de emoção e traz outra história Pollock eu confesso que até há cerca de dois anos atrás Pollock não fazia minimamente as minhas delícias não me dizia absolutamente nada perdoe-me a falta de sensibilidade mas era daqueles pintores que me passava absolutamente ao lado então depois de eu descobrir que o homem chegava a pintar a mandar latas de tinta pronto houve ali uma coisa entretanto conheci uma pessoa uma amiga minha que deve ser das pessoas mais práticas e brutas que eu conheço é uma pessoa que se calhar em sete palavras três das quais são palavrões é uma besta um coração de ouro mas é uma besta e uma vez não sei a que propósitos estávamos as duas num jantar e o Pollock veio à conversa e essa rapariga que se chama Sónia a dada altura diz epá eu uma vez vi um quadro estava numa exposição vi um quadro que depois percebi que era do Pollock e eu tive que me sentar no banco em frente e fiquei uma hora a olhar para ele o que me impressionou foi no momento em que ela me contou isso a pragmática da Sónia a seca da Sónia ela tinha os olhos emocionados ela disse-me isto como uma emoção e eu pensei pera lá isto não é mesmo a pessoa se um quadro deste se isto e acho que foi mesmo este foi capaz de arrancar uma emoção uma pessoa daquelas alguma coisa ele trazia e isto faz-me andar aquela frase ao princípio na apresentação a arte não é aquilo que nós vemos mas aquilo que nós fazemos os outros ver vocês olhando para aqui que emoção é que isto vos traz uma palavra quem é que arrisca aqui à frente uma palavra uma emoção um sentimento desordem desordem atrás marco sim que emoção não sei a primeira que te vem à cabeça nada nada ausência não sei isso pareciam-me plantas mas isso não é uma emoção eu sei eu não sei que emoção eu não sei que emoção é que não aqui o que disse à frente é verdade não sentires nada é também uma emoção não é? não tens que dizer ah paixão não se achas que aquilo não te diz nada diz nada quer dizer não vale dizer nada só que não te apetece falar isso é preguiça que é outro tipo de emoção não, não não apetece-me falar só que eu não sei a coisa de falar então mas se não te diz nada diz nada ali na ponta que há bocado escapou-se escapaste-te para alguma coisa assim eu acho que é raiva raiva tu não achas tu tens a certeza eu tenho certeza é raiva eu não estou a dizer que é raiva isso é outra coisa quando nós estamos a escrever ou a comunicar nós não pretendemos nós não achamos nós queremos nós temos a certeza isso aqui é a vossa ideia eu não estou aqui a dizer não, está errado não, o Paulo não era bem raiva era outro sentimento muito mais complexo e de preferência com quatro sílabas não não é isso que se trata o exercício atrás aí de vermelho eu não fico-se de nomes peço imensa desculpa não registro factos eu acho que é frustração frustração já tinhas levantado aí o braço acho que é um distúrbio e acho que é um cheio vazio muita coisa mas não diz nada um cheio vazio muita coisa mas não diz nada já te sentiste assim alguma vez? às vezes não sei em que situação por exemplo? sem querer descortinar muita tua vida pessoal cheio vazio opá sei lá olha isso é um paradoxo a outra senhora tinha aí uns sinónimos diz 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 não às vezes por exemplo quando estamos cheios de pessoas à volta uma grande confusão à nossa volta mas não estamos a sentir nada daquilo não sei parece que como é que mesmo que te soa absurdo como é que tu dirias isso numa palavra? é que isso parece um conceito muito interessante a mim acontece muitas vezes há duas para te facilitar a vida não sei abstração estávamos no café eu no outro dia senti tal tal não me está a vir a palavra ok e aí? agora aí o trio admira para mim é alguém que estava com grandes problemas e foi uma das únicas formas de ele se expressar pessoalmente neste caso para ele próprio foi pegar em umas trinchas e em vez de ser num saco de box foi numa tela com trinchas e tinta vocês sabem o nome deste quadro? chama-se Lavender Mist Bruma de Alfazema tem tudo a ver tem tudo a ver com a grosso vida Alfazema é uma coisa tão se calhar o homem era alérgico Alfazema qualquer coisa não sei como é que é resumir um e esse resumo numa palavra sinceramente antes de avançarmos é difícil não é? resumirmos tudo numa ou duas palavras ou não? José Saramago era por aí ter que começar os livros para contar a história toda numa frase só e lá aqui nós chegámos ao nível do José Saramago apesar de ter aqui uma frase dele isto aqui tem a ver com o nosso interior muitas vezes e se calhar aconteceu aqui quando eu vos fiz a pergunta e é humano e acontece-me a mim permanentemente eu tenho que estar sempre a contrariar essa tendência é perguntam-me qual é a sensação que ele te dá e eu pronto isto vai ficar gravado não é a palavra que eu posso dizer tipo isto parece uma boa treta não é bem treta que eu penso mas depois o contrariar ai não não isto faz-me lembrar uma sensação de não sei do que nós temos este hábito a primeira palavra nós apagamos sempre nunca achamos que é importante mas se calhar é por aí que começa toda a nossa história e toda a nossa ideia isto é um conceito que eu vos dou experimentem experimentem a primeira coisa por mais estúpida até porque ninguém está a ler isto eu acho que acontece muito com o que eu dizer porque um tom acontece também muito com a música que é que já estudávamos bastante vezes pela fé sabemos aquilo totalmente de cor tivemos a estudar e aquilo está completamente lido mas depois durante o ensaio nós queremos tanto fazer aquilo espetacularmente bem que vamos pensar naquilo não vamos executar o milésimo segundo nós estamos a pensar e não estamos a executar vai fazer toda a diferença ou seja eu acho que na palavra acaba por ser a mesma coisa nós pensamos demasiado naquilo que queremos dizer em vez de ser uma coisa imediata nos surge no momento eu aí concordo concordo em absoluto nós pensamos muito com a cabeça do poeta e eu sou insuspeita porque eu amo de paixão poesia só que uma das coisas uma coisa é o de estar a pensar em modo poesia onde tudo o que é figura de estilo e dizer as coisas que eu quero dizer de uma forma diferente que eu hei de dizer isso é que faz o sainete a centalha da poesia uma coisa completamente diferente eu querer comunicar eu querer fazer o que a malta do paleolítico já fazia que era do género e pá não comas essas bagas porque se não morres os búfalos estão ali tem que ser claro tem que ser simples tem que ser fácil eu tenho que transmitir eu tenho que saber que estou a dilugar mesmo que seja com uma folha de papel em branco onde eu não conheço a audiência isso a tal primeira palavra e aquela necessidade humana de nós não irmos florear é o nosso lado poeta que uns tem mais e outros tem menos eu tenho muito e tenho que estar sempre a contrariar isso falar claramente ou escrever claramente para ser mais correto não é um ato natural mas tudo se constrói com técnica esta frase fofinha do José Saramago tem muito a ver com a questão da emoção com a vossa voz com o vosso tom depois daquela técnica do fio condutor de resumirmos a nossa ideia no princípio deixarmos a panos para o fim tudo o que nós dissermos por mais técnica que seja a linguagem tem que ser a tua tem que ser diferente da dela tem que ser diferente da dela tem que ser diferente da dela porque senão vão parecer tudo cópias do mesmo trabalho a vossa voz o que faz a vossa diferença tem que estar lá tem que estar lá o vosso cunho senão não vale a pena o que nós temos mais precioso nesta vida é o tempo o tempo que vocês estão a gastar de estar aqui a ouvir é precioso portanto tenho que levar daqui alguma coisa de útil nem que tenha sido só fixarem uma ou duas palavras que eu tenha dito gastarem duas horas do vosso tempo para ouvir uma coisa que não vos interessa para escrever um ensaio que não tem nada a ver com vocês é inútil senhores para quê? para cumprirem a vida não é para cumprir amigos a vida é para ser vivida e isto não é nenhuma frase motivacional vocês têm mais do que fazer do que andar a gastar tempo com coisas sofríveis mais do que isso pá, eu espero que sim eu pelo menos tento levar a minha vida nesse sentido esta frase eu vou passar que já vos disse não há regras só vos posso falar dos meus ódiozinhos de estimação que são ódiozinhos de estimação de muita gente em termos de uso de palavras palavrinhas em estrangeiro no meio onde é um movimento é uma aflição inclusive supostamente a escrita publicitária que eu faço chama-se copywriting escrever e contar histórias chama-se storytelling etc vocês na vossa área de certeza que terão imensas tentem tentem transmiti-las em português mesmo que depois quando apresentarem o vosso relatório ou o vosso texto já tenham-nos que a escrever em inglês tentem escrevê-las em português uma das coisas que eu costumo dizer é quando nós usamos palavras em estrangeiro pá, e peço imensa desculpa se vocês fazem isso vocês fazem-me lembrar daqueles casais desgastadíssimos pá, que já não se podem ver um ao outro em que o marido pede à mulher para pôr uma peruca para ser a colega de trabalho pá, porque nós quando usamos a palavra em estrangeiro parece-nos uma coisa diferente e se calhar se eu usarmos em português pá, ali despidinha que nós queremos dizer e vocês podem avaliar se é mesmo isso que vocês estiveram a fazer ou não se storytelling que é contar a história se vocês querem mesmo é contar uma história contar uma história é uma coisa fraquita toda a gente conta agora storytelling não é uma cena se escrita publicitária pá, copywriting tem muito mais chanete uma ova é a mesma cena percebem? só que se eu disser eu faço escrita publicitária eu despime a partir daqui eu não faço mais nada de especial experimenta mesmo que depois em termos do vosso trabalho vocês tenham que expor em estrangeiro siglas pá, não chamem burros às outras pessoas eu não tenho que saber o que é que é o PCCPPA ou APC não tenho e nem tenho que estar a ver notinhas de rodapé em ARL6 não tenho expliquem o que é que é é irritante irrita pessoas que fazem escrevem textos e textos só com siglas pá para mim são pessoas que gostam de chamar burros aos outros e dizerem pá, tu não sabes isto aqui no meu grupo toda a gente sabe o que é que é o PPL e o CCPTP toda a gente sabe o vosso leitor vai ler aquilo vai ficar irritado e vocês não querem que ele fique irritado principalmente se for o vosso avaliador floreados e excesso de adjetivos não se adjetivem não se adjetivem o que é uma coisa há pouco tempo eu estive a fazer os conteúdos num banco e eles usavam muito que era um banco de excelência eu sou o consumidor ou é que vou te dizer se ele é de excelência ou não mas é o vosso trabalho não é muito bom nem é muito mau nem é assim assim não adjetivem os palavras que vos interessam são os nomes das coisas saem as coisas pelos nomes são os substantivos são os verbos os verbos são aquilo que vocês fazem agora se é bom se é mau se é assim assim se é o adjetivo que vocês quiserem quem vai ler é que decide cortem nos adjetivos simplifiquem depois palavrinhas tipo estas como lá da folha de sala que vos li que já não se usam desde o tempo desde o tempo em que farmácia escrevia com PH mas que as pessoas acham que se eu for buscar uma palavra que ninguém conhece epá fogo ainda é melhor do que usar uma sigla estou-vos a chamar outra vez de burros isso é irritante é extremamente irritante jargão o jargão são e nós que é a malta da engenharia passa a vida a cair nisso é aquele termo técnico que nós usamos permanentemente na nossa atividade e muitas vezes também nem fizemos isto por mal estamos tão habituados a usar aquele termo técnico dentro do nosso grupo porque depois só nos damos com pessoas que fazem exatamente as mesmas coisas que quando mudamos de audiência não percebemos que as pessoas que estão a dizer que sim porque ninguém gosta de dizer que é burro e que não está a perceber nada não estão a perceber nada daquilo que nós estamos a dizer muitas vezes ao tentarmos explicar uma palavra de jargão vão-me dizer ah está bem mas aí não simplificamos tem que ser duas ou três simplificam na mesma e formalidades do género daquelas que quando vocês fazem requerimentos do venho por este meio que meio senhores o que é que é isto do venho por este meio ou do excelentíssimo nós na língua portuguesa caímos sistematicamente não tanto noutras línguas mas nós temos esse problema na formalidade de tal maneira que nós distinguimos muito o tu e o você é logo uma grande dificuldade a partir daí temos logo hierarquias de formalidade e à medida que vamos no você vamos do cá até ao magnífico reitor cortem nisso cortem nisso e o vosso discurso torna-se absolutamente mais humano e para terminar antes de fazermos aqui um debatezinho isto é de um filme que eu um dos géneros que eu gosto mais em cinema é ficção científica gosto de ler ficção científica não porque gosto muito de naves espaciais ou do espaço ou isso mas porque acho que os autores de ficção científica conseguem sempre ir mais além ver sempre para além do óbvio e há uma frase que o protagonista diz à dada altura que é there is no gene for the human spirit nós apesar de termos aqui estarmos numa sala com o DNA absolutamente idêntico todos vocês são diferentes uns dos outros todos vocês serão diferentes de mim e vice-versa e para terminarmos sintam-se à vontade senão terei que vos obrigar a fazerem todas as perguntas que vos ocorrerem por mais parvas e estapafúrdias que são as que eu gosto mais aqui há a minha pessoa já podem fazer perguntas de mim sobre mim tipo já contei do creme nível o que é que eu como ou o que é que lá eu me saio vá não tem que obrigar ninguém pois não parece que sim sabem tudo sobre linguagem não tem nenhuma pergunta sobre linguagem para fazer e eu como gosto de arriscar-me a escrever assim umas coisas não é? porque sou de letras sou da área de letras e gosto muito destas destas pequenas reuniões vi agora há uma coisa que eu gostava de lhe perguntar Cristina não é? Cristina a Cristina disse aí eu apanhei essa pequena frase que entre estas reuniões e se calhar dá aulas aqui não sei faz outras coisas com letras sim pronto o que eu queria saber é se dá cursos de escrita criativa ou o que é que faz porque isso interessava-me porque eu costumo ir a Lisboa expressamente vivendo aqui para esses cursos e então quando trabalhava aqui nas Caldas ia muito ia muito agora no momento aposentada é outra realidade a pessoa enfim deixa-se ir no dia a dia e agora gostava de saber isso eu sou então vou aqui desbobinar o meu atual currículo e o que é que eu faço eu trabalho a tempo parcial numa empresa chamada Português Claro a missão da Português Claro é reescrever conteúdos em linguagem clara da mesma maneira que eu disse que tenho muita sorte com as pessoas que conheço tenho muita sorte de trabalhar com aquela equipa ensinaram-me a escrever como deve ser em linguagem clara para além disso trabalho em escrita publicitária trabalho trabalho em storytelling gosto de escrever gosto de tudo sou tipo aqueles homens da máquina de escrever das feiras escrevo tudo mas o que eu gosto mesmo a minha paixão daí esta questão de contar histórias são histórias pequenas nem sequer são contos o termo agora também são short stories sempre gostei de contar histórias uma história enorme por poucas palavras esta questão da linguagem de se conseguir contar em duas ou três palavras aquilo que eu normalmente diria em 30 apaixona-me porque é uma ginástica enfim do curso de escrita criativa por enquanto eu não tenho nenhum agendado mas era isso mais perguntas sobre linguagem devolvo-vos eu em termos do que vocês fazem o que é que vocês me gostariam de perguntar porque é que acham que eu me lembrei de vos vir chatear com esta história da linguagem sim na minha opinião eu acho que foi sobre tudo porque no fundo o que nós mais praticamos julgo eu é a ilustração a ilustração enquanto forma de comunicar ou seja esse mesmo processo de transpor algo que é um texto enorme e corrido numa única frase ou num pequeno excerto acaba por ser aquilo que nós tentamos fazer todos os dias para chegar àquela imagem àquela ideia àquela ilustração e acho que pelo menos quanto a mim foi isso que me fez vir até aqui para futuramente utilizar isso enquanto processo de trabalho a linguagem seja ela escrita ou desenhada e quando eu digo escrita nós também estamos a fazer um desenho é sempre uma codificação o processo é sempre o mesmo nós é porque a dada altura achamos que uma coisa é escrever outra coisa é desenhar ou correr ou fazer mas a descrição daquilo que fazemos todo o processo é a linguagem daí não fazer sentido haver este divórcio tão grande porque as duas coisas nem sequer se conseguem separar eu vou dizer uma coisa que parece um pouco faccioso e não é para eu trabalhar em linguagem mas tudo para mim é texto mesmo o que não é porque tudo conta uma história o quadro do Polo conta uma história o anúncio do médico conta uma história e o texto nem sequer está lá posso provocar? diz eu vou dizer ao contrário tudo é imagem tudo está lá para ser lido tudo está lá para ser dito e é exatamente a mesma coisa o que eu estou a querer dizer exatamente entre isso tudo é linguagem acho que entre isso tudo é linguagem porque a imagem é linguagem a cadeira é linguagem há linguagem gestual das pessoas que não falam há também depois da parte escrita os léxicos que não conseguem passar para a escrita então usam exercícios seja pintura ou desenho portanto também há esse lado de linguagem basta nós pensarmos qual foi a primeira linguagem escrita que apareceu foram desenhos na parede exato sim eu acho que no fundo o que se passa aqui é que o ser humano não consegue viver sozinho nós não conseguimos viver enquanto uma pessoa única num espaço porque nós determinado momento vamos precisar sempre de existência de alguém ou de outro animal e então o que se passa aqui é que nós sentimos a necessidade de comunicar e embora se comunique com texto ou com imagem ou com os dois em simultâneo que acabam de ser a mesma coisa como o professor Nuno disse ainda agora acho que é uma coisa mesmo crucial que saiba fazer isso bem para que sejamos compreendidos por toda a gente porque nós precisamos disso nós não sentimos só necessidade nós temos necessidade e desde a tua lista de supermercado ou o conceito filosófico mais intrincado que te passa pela cabeça tens necessidade e a única coisa que eu sou capaz de provocar um bocadinho é que tens sempre essa necessidade mesmo que não vivas em sociedade porque depois acabas por escrever diários e acabas por escrever apontamentos na tal folha em branco sem audiência mas tens audiência porque tu sabes que um dia aquilo vai ser lido por alguém ou pelo menos tens esperança disso e mais mais perguntas para além do já acabou já perceberam que sim portanto respirem de alívio houve alguma vez algum projeto impossível em termos de linguagem nesta comunicação com com alguém ou seja na interação com digamos com os criativos criativos em termos de imagem os que constroem a imagem se houve algum projeto impossível quer fosse na tentativa de criar o fio condutor ou de compreender clarificar o fio condutor daquele trabalho que ali estava ou se foi necessário por exemplo fazer ao contrário e criar um texto para que a pessoa a partir dali então potenciasse o ato criativo na tal exposição que eu falei do início houve dois casos onde depois a estrutura da sala e a concepção das peças foram feitas depois de fazer o texto teve que começar por aí porque a coisa estava tão complicada que não dava para mim a minha maior dificuldade de trabalhar com criativos é não conseguir tirar de dentro de vocês o que vocês estão a pensar tirar a ideia dentro de vocês porque vocês não a conseguem tirar e depois por mais que faça perguntas ela continua ali em loop isso para mim é sempre a maior dificuldade é conseguir tirar essa ideia para que depois eu consiga pôr por escrito ou ajudar-o a escrever ou ajudar a resolver o problema e exatamente é sempre um momento que não é só um momento muitas vezes são horas e dias de muita frustração porque eu percebo a pessoa percebe mas há ali um mecanismo esquisito que é a tal falta da linguagem em que não se faz a comunicação e o que eu sinto e a pessoa terá tido a ideia ainda mais pá é terrível porque está ali uma coisa excelente e não se consegue pôr cá para fora essa coisa excelente já comunica nem sempre mas é como a ideia do quadro de Pollock a tua amiga passou uma hora a olhar para o quadro teve uma hora a dialogar com o quadro o quadro está a comunicar está em sentido de linguagem nós quando entramos no plano artístico e eu concordo totalmente contigo ainda é mais complexo porque a arte em si é uma linguagem humanamente criada para comunicarmos todos e que tem uma codificação própria e para além de ter uma codificação própria essa codificação muda de interpretação para a interpretação da pessoa que o vê a sensação a emoção que a minha amiga teve eu não a tive o pessoal ao lado não a terá e isso foi uma linguagem eu quando falo em linguagem falo por exemplo em coisas mais práticas e lineares do género a explicação da curadoria da exposição onde esse quadro estava por exemplo eu não acho necessário e aliás acho absurdo que uma obra de arte tenha que ter uma explicação mas por exemplo o ato de curadoria tem que ter e falha sistematicamente este papel que eu vos li não é a explicação de uma obra é a explicação de um ato de curadoria ninguém sabe porque é que se agruparam porque é que o curador agrupou aquela meia dúzia de obras de arte e fez uma exposição tem que haver um porquê não é? tem que haver um lógico porque a própria exposição conta uma história são duas coisas diferentes a obra de arte em si não tem que ter lá um papelinho a dizer olha aqui está o David e ele está com o braço levantado não, não tem porque tu percebes isso mas tu tens que explicar porque é que o David está naquela exposição por exemplo sim supostamente é o treino que vamos ter com os professores durante a licenciatura ou o mestrado ou os setes porque por vezes a mim sinto um bocado acaba por ser um treino eu falar do meu trabalho é sinal que o meu trabalho não é eficaz muitas das vezes algumas eu conseguir se eu projeto um cartaz e o cartaz está lá e pedem-me para falar do cartaz é sinal que o cartaz que eu estou a fazer não comunica isso é um engano isso é um engano o teu cartaz tem que comunicar mas tu também tens que saber comunicar o teu cartaz as duas coisas têm que existir percebes? mas o cartaz neste caso o cartaz funciona como elemento individual está no meio da rua não está o cartaz e o autor do cartaz ao lado dele não mas se te perguntarem se te encontrarem no meio da rua porque é que tu usaste aquele lettering o que é que tu vais explicar? acaba sim isso é a ideia por isso é que eu estou a dizer os dois elementos têm que coexistir um não invalida o outro minimamente eu não estou a dizer ah não chega portanto aliás estou o que eu estou a dizer é que se calhar não chega só a vossa comunicação do vosso elemento do vosso cartaz do vosso elemento gráfico vocês têm que saber explicar independentemente depois do contexto porque é que o fizeram vocês não andaram lá do cartaz mas um dia eu te perguntar percebes? tu não tens que pôr uma legenda no cartaz não foi isso que eu disse o que eu estou a dizer é que quando tu o fazes ele fica lá e o pessoal gosta comunica tem as reações emoções necessárias e que tem que aquilo vai te puxar um dia eu te perguntar mas porquê que tu usaste aquele tipo de linha? sim sim eu acho que muitas vezes andamos a correr atrás do porquê não sei se isso acontece a mim acontece não é? andamos atrás do porquê e não a coisa flui ou deixar fluir ou faço porque eu interpreto o desenho gráfico como uma caixa de ferramentas ou de brinquedos que me dão a conhecer e eu construo quando era criança e então quando era criança não me perguntavam o porquê porque é que construíste isto? não me perguntavam boa fizeste isto passaste ali um tempo a exercitar a tua cabeça e tu não achas que faz falta o porquê? nem sempre nem sempre para quê? e o para quê também não está implícito um porquê? o porquê e já agora porquê que o porquê não é importante nem sempre? fazendo a pergunta ao contrário depende também muito do tema que estivermos a falar porque por exemplo se estivermos a falar de um de um quadro por exemplo como o do Pollock não eu acho que não é importante o porquê eu acho que se deve dar a liberdade ao intérprete do quadro de escolher o que é que ele quer sentir com aquilo o que é que aquilo lhe transmita ele acho que isso já já é uma coisa ambígua que não é necessário estar ali acho que é uma coisa que está a mais uma coisa que está ali a mais agora se for num cartaz que por exemplo transmita uma exposição a ver com com peças em vidro se calhar a escolha do tipo de letra vai ser interessante que se escolha um tipo de letra que vá de acordo com aquilo que se vai encontrar na exposição tu não tens curiosidade isto agora sou eu provocar e fazer de advogado o diabo voltando ao pólo não tens qualquer curiosidade em saber os porquês dele tenho tens aí mais uma vez eu não estou a falar de legendas nem de textinhos que acompanhem explicativos isto não é isto não é nenhum elogio aos manuais Europa América para acompanhar as obras literárias nem as obras artísticas minimamente agora o que eu estou a falar é no vosso ponto de vista de autores se tu souberes claramente o teu porquê depois mais facilmente não saberás responder se algum dia se algum dia calhar e alguém te perguntar ou podes ter essa necessidade também no teu trabalho sim porque arte também é um trabalho nesse sentido acho que sim mas acho que também é interessante a pessoa que vai consumir o meu produto não saber tudo acerca de porquê que eu fiz aquilo assim porque isso vai deixar curiosidade vai deixar mas porquê que ele faz isto desta forma porquê que ele é diferente de todos eu acho que nós não devemos explicar isso a toda a gente acho que há ali certas coisas que devem ficar com a pessoa que o fez sinceramente achas? acho que sim quem é que não concordas? concordas? e que tipo de coisas é que devem ficar no álbum que a pessoa tem a ser? qual é o very best kept secret que tem que ficar? não sei não sei se o mais pessoal ou é sempre um bocado de nós que vai que tem que sair quando estamos a criar alguma coisa embora nós por muito mais que a gente tente explicar o que estamos a fazer há sempre qualquer coisa que eu pelo menos há sempre qualquer coisa que eu opto por não revelar e porquê? pois não sei eu prefiro assim e não tens medo e não estou a dizer com isto não deve haver coisas mas eu quando escrevo uma história há sempre uma parte dessa história que eu guardo para a interpretação de quem a lê foi aquilo que eu disse ao princípio o processo de escrita só fica completo depois que a interpretação seja lá qual for eu se calhar estive a escrever sobre praia e a pessoa acha que aquilo é uma dissertação sobre o campo mas não eu guardo sempre alguma coisa a pergunta que eu te faço é e não tens medo que algures nesse processo nesse guardar para ti tu percas se calhar a mais valia do teu trabalho pode acontecer e achas que vale a pena guardar-se para ti é que isso deve ter um valor tão grande eu agora sou provocadora deve ter um valor tão grande para ti que tu achas que vale a pena se calhar arriscar-se e perder essa mais valia e arrolar-se essa coisinha é mais uma de eu achar o que é que isto vai fazer falta à pessoa que está a interpretar o que quer que seja será que isto vai mesmo fazer será que esta pessoa precisa mesmo de saber isto estás a fazer um julgamento pois é verdade sabes que estás a pôr na pele da pessoa e estás a assumir uma série de coisas uma das coisas boas disto da linguagem e também difíceis de fazer é de fazer esta borracha há exatamente esses preconceitos todos e esse julgamento mas eu percebo que há sempre principalmente para quem cria há uma parte do processo do resultado do produto de criação que nunca há de ser explicado sim porque és tu é que tal centelho mas é um ponto esta conversa toda que eu estou aqui há que tempos a falar é de todo o resto e nós sabemos que no todo o resto aquilo que vocês acham que é permitido e que podem manifestar nem sempre o fazem da melhor forma certo? sim e às vezes uma pessoa tenta sair desse registro e tentar revelar um pouco mais e eu pessoalmente o que sinto às vezes depois de ter dito acho que sempre que falei demais e não devia ter dito isto mas porquê? a pessoa não precisava saber isso mas porquê? não sei explicar isto dá um bom exercício de escritar agora mas se calhar quer? respondendo outra vez estamos a falar sobre isto eu ultimamente desde o dia 10h tenho andado muito a escrever a banda desenhada e guião e uma das coisas que eu fazia aqui era abusar em tudo e nestes últimos sete meses oito que eu tenho estado fora das causas uma coisa que eu notei é a simplicidade das coisas porque é que a gente não não vou dizer que a gente precisa saber o porquê de tudo mas a frase less is more é muito boa por causa disso as coisas são são simples é aquilo a gente não precisa saber às vezes o porquê às vezes só por ser aquilo que a gente vê ou que a gente senta ou que a gente ouve é o que torna belo e a gente saber o porquê se calhar vai destruir a beleza do que a gente sentia antes e talvez por causa da gente não querer saber o porquê mas querer saber mais vai dar um pouco ao mesmo o que eu acabei de dizer o que tu me estás a dizer é que gostavas de ter uma noiva com véu ficar o resto da vida a imaginar que ela era bonita que ela se calhar era a mulher mais bonita do mundo mas tinhas tanto medo descobri que ela afinal era um grande estafermo que nunca lhe levantavas o véu em certas coisas não vou dizer que esse sou sim e era muito estranho mas não sei há histórias como gostava de histórias de isso são duas coisas completamente diferentes isso agora é uma linha que nós temos e uma mania que temos do artista popstar que é perversa porque uma coisa é o que o artista cria e a paixão e a ligação que tu fazes com a obra dele outra coisa completamente diferente é a ligação enquanto tu fazes com ele depois enquanto pessoa um dos autores que eu pus ali que eu citei eu adoro a obra dele que é o José Saramago a ligação nunca foi feita poderei dizer em termos de pessoa quando eu falo do cunho pessoal não é a vossa vidinha a vossa história tu falas tu tens um tom de voz e tu tens uma forma de falar e de comunicar diferente do teu colega da frente eu sei saber os vossos nomes e se calhar se não olhar eu sei quem é que está a falar e quem é que não está é esse cunho e a tua obra será diferente da obra dele tem um traço tem um registro uma coisa diferente percebes? e é isso que eu acho que tem que ser transmitido e quando eu volto a repetir e quando eu falo de comunicação não estou a dizer que os vossos trabalhos têm que ter todos uma legendazinha por baixo ah eu queria representar não sei o que não todos vocês a dada altura seja a nível académico seja a nível profissional vão ter a necessidade de um dia de comunicar seja na forma de um relatório seja na forma de um texto descritivo seja na forma de uma memória descritiva etc e vocês sabem a dificuldade que é seja escrever um guião para a vossa animação um guião para a vossa banda desenhada seja o que for e vocês sabem a dificuldade que têm em comunicar e quando eu falo da questão de transmitir a ideia é nesses aspectos funcionais o quadro do polo que foi um slide provocatório ali já está a linguagem como vocês disseram e muito bem mas também a forma que nós temos de comunicar essa linguagem de conseguir exprimir se a vos pedir o que é que está ali é também é o objetivo disto da clareza da limpidez tirarmos estas imperfeições e este ruído que nós temos numa coisa que é tão humana e que já nós fazemos há milénios que é comunicar uns com os outros seja gestualmente eu falo muito com as mãos por exemplo não conseguia falar assim seja com desenhos na parede diz no transmitir da imagem ou do texto acho que o que acontece muito é principalmente a nossa palavra quando nós estamos a falar você há pouco quase no início disse que tinha quase a certeza que era qualquer coisa dentro do género que aqui todos falávamos bem eu por exemplo no meu caso não acho toda acho que muitas vezes não tenho outra vez a palavra certa para explicar aquilo que eu quero transmitir à pessoa com quem estou a falar olha então disfarças-me muito bem porque até agora não tive qualquer problema em entender as tuas questões o que eu quero dizer é tipo e se calhar é uma ilusão que tu tens ai eu não estou a falar como devia não é a palavra certa sim sim já me viste ter dúvidas naquilo que me quiseres transmitir não mas sinto que às vezes complico demasiado sou uma pessoa muito esperta mas acho que às vezes se complica demasiado aquilo que devia ser mais simples e que se nós já falássemos dessa forma quando fôssemos produzir a imagem ou o texto isso também já iria sair de uma forma mais natural e mais descontraída e criar uma imagem mais simples mais comunicativa mas o que eu queria passar aqui e ter a certeza que eu passei é que tudo se treina tudo se aprende e ao fim de uns tempos de treinares a coisa já flui eu há pouco disse quando estava a dizer a fazer debitar o meu currículo a propósito da pergunta daquela senhora que a portuguesa escolar me ensinou a escrever mas ensinou e eu passei um mau bocado eu houve uma altura que dadas as regras que eles tinham eu sempre começava a escrever um texto eu tinha que estar a memorizar agora faço assim agora faço assado hoje já não tudo se aprende tudo flui portanto isso é uma questão de exercício e agora vou ser perversa e deixares que vale a pena o esforço agora se tu não conseguires ver a mais-valia nessa clareza vai-te sempre soar a postiço mais questões? então se calhar terminamos o que achas Nuno? tens um lá há diferenças Cristina na tua experiência entre escrever para um lado mais poético ou escrever para o lado mais do lado comunicacional ou é a mesma coisa? não tem nada a ver não tem nada a ver eu tenho tu quer situar a questão artes plásticas design gráfico ilustração algures aqui escrever a nível literário escrever nesta questão da linguagem clara é quase uma vida esquizofrénica que é a minha que é a linguagem literária é e daí eu compreender muitas das intervenções em termos da questão da arte e isso é uma linguagem diferente eu tenho que comunicar tenho que passar uma mensagem mas eu também tenho que viver da interpretação e da margem de dúvida do meu leitor é isso que faz a magia da literatura é a margem de dúvida a linguagem clara a questão da escrita para publicidade não aí já estou a falar no outro registro eu tenho que chegar àquele público aquele público tem que fazer o estalinho com a minha frase com a minha tagline percebem eu aí eu tenho que sentir que há um feedback uma resposta eu tenho uma causa e um efeito nesse tipo de linguagem a magia da literatura é que eu também tenho uma causa e um efeito mas o efeito isso aí está nas vossas mãos é como a questão da poesia ler um poema lido por mim é como me ver pólo que eu posso ter emoção ou não posso emocionar-me posso chorar posso rir mas a pessoa do lado vai ter uma emoção completamente diferente a arte só por si é uma linguagem é uma metalinguagem então e a fronteira Cristina ou seja quando nós estamos à procura de uma ilustração que é a partir da parte de um texto e procura iluminar alguma coisa trazer à luz não é ou dar uma perspectiva diferente àquele texto não tem que ser não tem que estar subjugada mas que funciona melhor quando de repente há ali um lado poético este pedaço que vem de dois mundos aparentemente diferentes mas quanto a mim não tem realmente diferença será formas de ver como é que é escrever ou como é que será escrever nessa fronteira eu acho que tu não escreves nessa fronteira acho que a fronteira é-te ditada pelo público para quem tu estás a fazer e porque o estás a fazer daí o porquê é ser tão importante para mim porque mesmo na arte o porquê está lá tu tens que ver para quem é que estás a fazer qual é o teu público um público de arte é um público de consumo de design ou e depois de definir isso e não é o outro peço desculpa é e porquê porque é que o fazes tu quando entras na poesia e na literatura tu fazes para ti porque tens a necessidade de transmitir aquilo tens a necessidade de transmitir aquela ideia porque houve um detalhe em alguém um gesto em alguém que te emocionou e tu tens que o comunicar na publicidade é diferente na publicidade é um jogo é eu tenho que fazer com que tu compres este produto e não aches que é melhor com o que eu penso é um jogo percebes é definires o público e o porquê há mais alguma questão? acho que agora é que não observação 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 agradecer a aula aberta e acho que a senhora que esteve presente foi um reflexo de que a escola deveria dar aulas de porta aberta porque a presença de uma e isto eu falo para os docentes docentes ou como é? para os professores para os professores vamos falar claramente para os professores que é no sentido da presença de uma pessoa que tem mais experiência de vida e mais conhecimento consegue muitas das vezes passar coisas a necessidade de aprender para ela é coisas que para nós por vezes é incutido mas se não olharmos para o lado para uma pessoa que tem mais experiência dizer ok eu quero aprender mas isto agora para fazer aponte que é acho que a Isá devia dar aulas de porta aberta eu não pertenço a esta turma estou no terceiro ano da licenciatura de gráfico sinto necessidade as minhas colegas também sinto necessidade de aulas abertas não é de aulas abertas é de portas abertas para que eu possa entrar a qualquer momento e receber o que realmente o professor tem para passar e não ter que vir a um auditório para ver cartazes dizer ela aberta isto é só uma observação olha que essa tua ideia de aulas de porta aberta dava uma grande história há uma história de há uns quantos anos atrás de uma certa escola no início em que dava para entrar nas aulas porque estava-se tão em regime de instalação que nós literalmente passávamos pelo trabalho uns aos outros só para chegar às salas não tínhamos paredes não tínhamos paredes e chegámos a ter aulas na rua portanto esta escola mas isso deviam ser umas grandes aulas é não eram e é uma grande metáfora aulas sem paredes foi uma aprendizagem muito gira hoje a realidade é outra imagino que sim tem mais alguma coisa a acrescentar? não? então resta-me agradecer à Cristina muito obrigada eu é que vos tenho que agradecer por me terem emprestado duas horas do vosso tempo obrigadinha obrigada 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 obrigada